Olá gente tudo bem? Começando mais um vídeo aqui do Tutgramar. Vamos lá como é que continua então gente. Vamos lá aqui com o nosso jogo da Sona Ralph. Como eu disse para vocês, hoje sairá mais dois vídeos e possivelmente amanhã deve sair o final. Então a gente vamos aqui na terceira fase, que é a fase dos doces, que eu adoro os doces. Só para isso. Vamos subir aqui gente. Bom gente, ontem eu tinha dito que ia postar um vídeo de Fifa, tá gente? A noite eu estou pensando em deixar a série de Fifa bem para de noite. Eu não sei se vai ficar desse jeito ou não, tá? Tá então, por favor eu quero deixar essa série de Fifa. Gostei do feedback. Tá com problemas eu acho, deixa eu só ver. Achei o easter egg. Se eu conheço alguém com a ferramenta de Fifa. Se eu conheço alguém com a ferramenta de Fifa. Se eu conheço alguém com a ferramenta de Fifa. Olha aí gente. Se eu conheço alguém com a ferramenta de Fifa. Se eu conheço alguém com a ferramenta de Fifa. Tchau, tchau. 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 Pronto, feio. Pronto. 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 Pronto.